E aí galera, beleza? Ó nós aqui de novo, hein? Eu, Manuel, falando diretamente de Mirassol Tô em Mirassol hoje, pessoal Que lugarzinho bacana, ó Eu tô com a Drag Star aqui, ó Vamos fazer o rolê, vou pegar a pista Essa Drag Star é do nosso amigo Marcão Tá bom, Marcão? O Marcão mora aqui em Mirassol, turma E ele vai deixar eu ir com a moto dele O Igor tá aqui, o meu amigo, batedor Eu falo batedor, pessoal Porque ele vai na frente desviando dos radares E a Brita lá, que todo mundo conhece Que é a moto do canal, beleza? Então, ó, a gente vai sair num passeio Eu vou com a Drag A Brita A Tenebra Tem nome? A Mafalda, gostei A Mafalda E eu vou na Mafalda, pessoal, beleza? Então é isso aí, pessoal Segue aí a nossa vinheta, turma É isso aí, galera Voltei Tô em cima da Mafalda, né? Mafalda, ó Vou ligar aqui a chavinha, pessoal Acho que ligou, né? Tô aqui pra baixo Ah, liguei Liguei Vamos ver se ligou, pessoal Não Pessoal Ó, ó Ó, isso aqui é o farol, tá? Vocês não sabem o que é o farol Vamos lá Deixa eu dar ré aqui Ui, eu não vi isso aqui O Igor é o batedor, pessoal Ele vai na frente E eu vou aqui com a Mafalda E o Marcão vai na Brita Ó, a Brita É, estiloso, Marcão Marcão tá estiloso, gente É isso aí, galera Tô virando devagarzinho Pra ver onde tá os comandos aqui Nossa, gente Agora eu vou andar que nem Igual numa poltrona, galera Igual numa poltrona Vambora, turma Deixa eu fechar aqui Minha blusa Fora aqui Fechar a blusa Aí, galera Fechar a blusa Vambora É isso aí, pessoal Passeando aqui com a Com a Dragstar Do Marcão Fazendo um rolê, né? É isso aí Esse escapamento Tá estraladinho Mas é porque ele tá Precisando fazer Uma pequena configuração Pra ele ficar Perfeito Sem esse Esse estouro, né? Tá dando um estouro aí Sem vocês perceberam Ó lá Toda vez que você reduz, né? Ele dá esse estouro aí Nossa, pessoal Que bacana, né? Fazendo passeiozinho Com os amigos Dando um rolê Isso é muito importante Tá com os amigos Então, estou aqui Nessa Drag É do ano De 2003, galera Uma moto O Marcão Cuida ela Com muito zelo, né? Bastante zelo mesmo E eu E eu E eu Pra falar a verdade Eu tô curtindo muito Andar de Dragstar Bom Não preciso nem dizer No conforto Que eu tô nesse banco, né? Nem preciso falar isso, né, galera? Olha só Como que vamos Turma Nós estamos indo Pegar um Fazendo um rolê Indo lá pro nosso Ponto de encontro Com os motociclistas A 50 km Aqui de Rio Preto São José do Rio Preto, né? E ali a gente passa momentos gostosos Com os colegas, né? Com os amigos Batendo papo E tudo mais É muito bacana Bom dia Vamos, vamos, pessoal Aqui É moto pra você andar De boa Sabe? Andar em velocidades É Sim 110 120 Sem problema nenhum Marcão Dá a mão aí, Marcão O Igor Tá passando nervoso Porque Ai, ai Tem que andar mais rápido Senão o Igor vai passar raiva É isso aí, galera Bom dia Deixa eu dar certo Vai, vou passar esse povo Esse povo não anda Gente boa É isso aí, galera Passeiozinho Curtindo, né? A Drag Star Uma moto 2003 Beleza? Tanque de 16 litros, galera E a reserva É 3 litros A reserva da moto é 3 litros Daqui um pouquinho eu volto Turma É isso aí, galera Voltei Tô aqui, ó Andando com a Como é que ela chama mesmo? Esqueci o nome da Fabulosa aqui Esqueci o nome da moto Tô andando com a moto do Marcão Uma Drag Star No ano 2003, galera Essa moto aqui Ela é muito confortável Muito confortável, galera Assim, eu tô Delirando, né? Como que muda Os estilos, né, pessoal? Eu tô aqui com o Comando avançado Sentadinho nessa Poltrona De boa mesmo O Marcão tá ali com a Brita, ó Andando com a minha moto É isso aí, Marcão Deixa eu dar a seta pra mim Pegar a outra mão A Brita Ela tem um arranque forte Então ela puxa rápido Essa aqui também tem força LED film Mas é um pouco diferente, entendeu? Tô adorando essa moto Ó, comboiozinho Então tá o Igor lá na frente Que acabou com a S Tá o Marcão com a Brita E eu com a... Ah, esqueci o nome É a moto do Marcão É isso aí Gente, como é gostoso Passear com os amigos, né? Olha aí, ó Lugarzinho gostoso, ó O pessoal tudo tá indo lá Para os encontros de moto Tá vendo? Todos eles Aí, ó Paisagem Eu tô a 110 por hora Pessoal Não, a 100, né? A 100 Só de boa Só andando de boa, galera É isso aí Turma Deixa eu dar uma passada Nesse povo E aí, galera É isso aí Daqui um pouquinho Eu volto Turma Isso aí, galera Voltei Olha lá na frente, galera Eu gosto de mostrar lá na frente, ó Essa visão além do alcance Eu não sou o Thundercats Mas eu tenho a visão além do alcance É isso aí, galera É muito bom passear de moto É muito gostoso estar com os colegas, né? Como eu disse E você experimentar motos diferentes Nossa, é Fantástico E eu vou falar pra vocês, ó Eu já tinha ouvido falar Que essas motos aqui São muito confortáveis E são mesmo Beleza? Quem tem Dragstar Tá de parabéns Marcão Tá de parabéns Porque a moto é boa mesmo, galera Aí, ó Vou ver se tá ligado o áudio Não Na altura do campeonato Até eu ver se tá ligado o áudio É demais, né? Ai, ai, ai Eu tô me sentindo Muito mais custom, pessoal Verdade Muito mais custom Porque Posição que eu tô aqui de pilotagem Com os pezinhos lá na frente Com os pezinhos lá na frente, né? Nesse banco da Dragstar Que é uma poltrona Né? Nesse estilo de moto Que é uma moto Raiz mesmo Ah, é outra coisa, pessoal É outra coisa Você vê, ó Não tem tecnologia nenhuma Não tem Mas o prazer De andar na moto É indiscutível Aí eu falo, né? O Marcelo do Vivo de Moto Por exemplo Quem não conhece o canal Do Marcelo do Vivo de Moto Tô colocando aqui em cima, tá? Ele só Trabalha com Dragstar Em motos desse tipo Então O Marcelo Ele Ele sempre tem falado Como é gostoso Como é prazeroso, né? Você tá numa moto dessa E é verdade, pessoal É muito bom mesmo Ó Minha voz Eu vou forçando Pra poder falar Ainda mais Com o barulho do escape Parece que eu não tô falando Aí eu vou forçando mais ainda Ha, ha, ha Ó o Igor Ele deve tá bravo Porque eu tô a 100 por hora Deixa eu chegar perto Ele Chegar perto do Igor Senão ele fica bravo Porque o Igor Ele gosta de andar mais rápido Ha, ha, ha Mas eu tô curtindo, pessoal A minha preocupação agora É curtir a moto Curtir a paisagem Né? Curtir esse passeio Isso que é legal O Igor anda de boa também O Igor é um cara que Dá pra viajar com ele Tranquilamente Ele segue o ritmo da turma Sabe? Muito legal isso aí É isso aí galera Daqui um pouquinho eu volto Turma É isso aí galera Voltei Davi o Marcão na minha frente Deixa eu tentar gravar ele Vou passar do lado Ah, ele vai ultrapassar Aí Tentar gravar o Marcão Cabrita É isso aí galera Eu não consigo dar meus gritinhos Pessoal Minha garganta não deixa Ela não vai Não vai Será que eu vou voltar ao normal? Preciso voltar ao normal Pra quem não sabe Eu fiz uma cirurgia Dia 25 de Agosto de setembro 25 de setembro E Tem um porte Ainda tá em cicatrização Sabe? E aí minha voz Vai indo, vai indo, vai indo Ela vai ficando fatigada E aí eu tenho que Maneirar um pouquinho E é isso Tô com a voz mais grossa um pouco Sei lá Daqui um pouquinho eu volto Turma É isso aí galera Voltei Ó Tamo chegando aqui no nosso Olha aí o motor dessa moto Olha aí o som Ah não É muita É muito legal Então tamo chegando aqui no Flor de Lis Né De boa Tudo certo Ó Chegamos em segurança Como é bom dirigir essa moto Pessoal Eu gostei demais Então você que nunca dirige uma Drag Star Vocês Não sabem Que vocês tão perdendo É muito bom Andar de drag Turma Ali é ruim Aqui pra manobrar Pessoal É diferente um pouquinho Você dá uma volta um pouquinho Mais longa Do que tô acostumando Com a moto também Né Se é o marcão Ele faz a virada Bem mais fácil Olha lá Olha lá a brita Pessoal Olha que legal Aí sim Ali dá pra parar Legal Pessoal Aí sim Pessoal Achou um lugar bom Pra parar Deixa eu fazer mais um view Aqui nessa moto Pra vocês verem Olha aí Drag Star Do Marcão Que moto gostosa Gente Não Eu tô Maravilhado Né Maravilhado Muito boa moto Vou desligar aqui Desliguei Deixa eu pegar o pezinho Pezinho Desci o pezinho Vou desligar aqui Desliguei aqui Olha aqui ó Olha que moto bonita Pessoal Olha que moto bonita Esse aqui é o Borzillo Quem não conhece Menininho de ouro Esse aqui O Marcão Veio com a Cabrita Você gostou de passear Cabrita Marcão? Você gostou? Forte Confortável É Muito segura É Ó Pra quem quer saber Quantos Quantos você tem de altura? 1,90 1,90 Pessoal Ele andou na minha Harley Tá certo que tem que jogar um comando avançado Concorda? Pra você Mas eu olhei Senta na moto Pra mostrar pra turma Vocês que querem saber Ó como é que fica O Marcão Pessoal Na brita Ó De boa De boa Pessoal Ele tem 1 e Qual que é a tua altura mesmo? 1,90 Sua altura? 1,90 1,90 Pessoal Ó Ó o estilo do Marcão Dá aí que eu seguro pra você Ó o estilo do Marcão Fica perfeito Ó O comando avançado ali na frente Ó Vai ficar melhor ainda Né? É isso aí Gente Olha que moto linda Gente Eu fiquei apaixonado O Marcão Eu vou sentar na moto Você me filma Ele vai pegar o capacete Ele nem vai falar nada Eu só vou tirar o capacete Marcão dá pra ver aqui ó Se se apagar Você aperta aqui ó Deixa eu ter que pôr ele Senão eu não vou ver nada Dá pra ver aí? Dá O que que eu aperto aqui? Nada Nada? Só tocar na telinha Tá Tá filmando Aí pessoal Tá vendo ó Olha que moto bonito Eu vou aqui ó Ó o estilo do Manézinho Turma É isso aí ó Isso aqui é a moto Moto raiz Moto clássica Pessoal O trincão viu Vou fechar o vídeo agora É isso aí Marcão É aí Marcão pôs o capacete Marcão pôs o capacete Pessoal Mas olha que divertido Tô aqui com a turma Tá aqui o Igor Meu parceiro Batedor O vídeozinho já tá ficando grande Vamos ficando por aqui Eu vou fechar na Como é que chama a mesma moto? Mafalda A Mafalda Eu esqueci o nome Mas agora eu lembrei Mafalda Vamos ficando por aqui turma Até o próximo vídeo Fui Fechou